Música Fala galera, tudo bom com vocês? Olha nós de volta Olha a gente aí Retornando para o canal Né Vanessa? Depois de algum tempo aí sem postar para vocês É isso aí E hoje a gente veio fazer esse vídeo Gravar esse vídeo para explicar né? O que aconteceu O que aconteceu Essa pausa que a gente deu aí no canal É... Foi o que está fazendo isso? Bom gente, o que é que acontece? É... Vocês acompanharam nossos vídeos Até a conclusão da nossa mudança Né? E o povo da nossa adaptação aqui Só que aí quando foi em janeiro Fui nós em janeiro para fevereiro Foi Aí a gente descobriu que eu estava grande Isso Foi uma notícia muito boa para a gente É... Nós estamos juntos aí há mais de 10 anos Né? Casamento vai fazer 10 anos Ainda mais a gente conta tudo Né Vanessa? Amor Nossa... Em casamento É... Então assim Foi um momento muito feliz Para nós dois E teve alguns cuidados Né Vanessa? A gente teve que ter uns cuidadoszinhos a mais Teve que evitar um pouco de esforço Vanessa, né? Então assim a gente reduziu É... Os vídeos do canal Né? Para dar uma pausa Demos uma pausa em outras coisas também Que para não interferir na gravidez Assim foi um momento de muita alegria Ao mesmo tempo de preocupação, né? Porque a gente não conseguiu desfrutar Os primeiros meses da gravidez Assim feliz Porque logo quando a gente descobriu É... Descobri em uma semana Quando foi na outra semana Eu peguei covid Foi Aí passei 15 dias de covid Com sintomas e tudo mais Eu peguei logo dessa... Foi logo como a gente chegou aqui Foi Foi o pós... O pós... Pós Natal, ano novo Teve um grande caso Foi E aí acabou A gente estava até reformando Pintando a nossa casa Lá em Pombáfrica Quando a gente descobriu E aí passei esses dias difíceis também do covid Também preocupada porque estava grávida Graças a Deus o reino não pegou E aí começou a trabalhar O que já me impediu de começar a trabalhar Então os problemas já começaram aí Eu ia começar a trabalhar Justo na semana que eu peguei covid E aí tive que ficar mais 15 dias em casa E estava gestando Quando eu terminei o prazo do covid Que fui fazer a ultrassom Para saber se estava tudo bem E a primeira ultrassom da gravidez Aí eu descobri que eu estava com um pequeno descolamento De placenta E aí Gravidez de risco E todo aquele cuidado E aí tive que passar mais 20 dias em casa Então assim Minha cabeça ficou muito... A gente ficou muito preocupada E não tinha motivação Nem pra gravar Nem pra mostrar pra vocês também Porque eu estava muito preocupada Com medo de perder E tudo mais Então acabou que a gente passou um tempo sem gravar por isso É, mas lembra que assim Não foi uma coisa que tipo assim A gente deixou porque quis Foi uma coisa que a gente teve que escolher Se vocês analisarem A gente acabou A mudança A adaptação do trabalho Depois eu peguei covid E aí a gravidez E aí gravidez de risco Aí se eu saia Ficava o dia todo indeitada A minha mãe veio pra aqui Ficar comigo Porque pra gente tinha que trabalhar E aí o pessoal do meu trabalho Também foi muito assim Gentil Graças a Deus Me apoiam muito Eu fiquei apoiando de casa Como eu podia Mas aí eu só voltei Quando acabou tudo De 14 de março Fim que eu voltei pro trabalho Então eu fiz a ultrassom de 11 de março Vi que tinha dado tudo certo Graças a Deus E aí voltei De 14 de março pro trabalho E aí nesse período Eu tava tentando me analisar Voltar Tirar ainda a preocupação que eu tava E foi por isso que a gente também Parou um pouco Fora as adaptações Eu e Brenda A gente tá numa dinâmica Muito diferente da do Pombal Aqui a gente sai de manhã de casa A gente só volta à noite Então a gente passa o dia inteiro no trabalho Quando a gente sai cedinho Tem que fazer almoço Tem que fazer o café da manhã Pra ir trabalhar Pra almoçar lá Que a gente leva À noite a gente chega E tem as rotinas da noturna Fazer janta Ajeitar as coisas pro outro dia Alimentar os animais Que ficam em casa Nossos gatinhos Então tá sendo uma rotina Que a gente tá se adaptando Mas vai aprender Pra mostrar pra vocês Como é que tá Exatamente A gente quer continuar Compartilhando com vocês Em um momento Espero que vocês entendam mesmo Acho que quem já passou por isso Pra entender Pelo menos assim Por algo Que não possa até Não seja a gravidez Mas com algo Semelhante à vida Alguma coisa que Teve que ter uma escolha E essa escolha Geralmente não é aquele que você quer Mas no momento foi preciso Então é isso A gente pede pra que vocês Continuem com a gente Aqui no canal Esse ano de 2022 Praticamente pra nós Começou agora Começou começando Mas começou agora E é isso aí E é isso né Barriguinha a gente tá Acho que ele não paguei Tá grandinho já Tô com 4 meses já De gestação E é isso A gente tem alguns vídeos gravados Tem um vídeo Que eu ainda não sabia Que tava grávida Que a gente vai liberar pra vocês Que a gente reformou Nossa casa lá em Pombal Que a gente explica pra vocês No vídeo e tudo mais E a gente vai soltando A gente vai conseguir registrar Alguns momentos aqui Branco registrou alguma coisa No trabalho Grava algumas coisinhas Com a família Na semana santa A gente pega umas coisinhas Então a gente vai liberando Pra vocês esses dias E aí depois a gente volta Tudo normal Se Deus quiser E vai começar uma nova fase Na nossa vida Uma temporada nova Que agora com Um cezinha a mais A gente sabe que o foco Do nosso canal Não é isso né Nossas viagens Essa interação Que a gente faz Do dia a dia Mas não deixa ser Nossa rotina né Que é a nossa Nossa criança A gente não sabe o sexo ainda Ainda vai saber mais Mas é Então vamos junto com vocês Acho que nós vamos fazer Revelação Não A gente vai saber Todo mundo junto Não gosto muito dessas coisas não Então é isso Esperando muito Que vocês fiquem aqui Com a gente Que entendam Esse momento difícil Que a gente passou Mas que agora A gente está mais leve Agora pode curtir A gente vai ser tranquilo E poder partilhar Com vocês um pouco Da nossa rotina Aqui novamente Certeza Então é isso Espero que vocês tenham gostado Deixa o like aí pra gente Compartilha pra mais pessoas Esse casamento Que a gente botou E tchau E muito obrigada Por estarem aqui A gente viu que batemos Os seiscentos Fui Os seiscentos se inscreve Estamos muito felizes Que é um vídeo Sem ter soltado Mas continuou Crescendo o canal Então é isso Obrigada Tchau Tchau gente Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau